Atenção amigos, será que o Centrão e Arthur Lira, presidente do Congresso, estão praticando extorsão mafiosa contra o governo Lula? Preste atenção! Alô, estimados, estamos de volta. Professor analista político Djalma Cremonesi, um minuto e meio para repercutir essa notícia, que é uma verdadeira bomba, hein? Não gosto de falar essa palavra, mas é urgente. Gente, Arthur Lira e Congresso Golpista passaram o dia todo hoje nos trending tópicos das redes sociais. Sabe por quê? Até o jornalão Estadão, São Paulo, que é um jornal de extrema direita, está percebendo o quê? O editorial afirma que o presidente Lula age corretamente ao resistir às investidas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, por cargos públicos. Abre aspas, nada parece saciar a voracidade dos centrãos por sinecuras, por benevolências, por cargos, por grana. Isso seria problema exclusivo do Lula, não fosse o fato de que a chantagem de um grupo de parlamentares prejudica todo o país. Então, não adiantou a Ana Moser ser fritada no Ministério dos Esportes para dar para o fufuca do centrão. Agora, essa pressão aqui está em jogo, sabe o quê? A Caixa Econômica Federal. Ali tem dinheiro, ali tem poder, ali tem cargos e o centrão quer. Então, o governo já não é mais de coalizão, não. É refém mesmo. Uma pergunta se impõe, o que afinal saciará a voracidade desse centrão? Olha, gente, se a gente não se organizar na rede social aqui e fazer pressão, meu amigo, tchau para nós, tchau para o governo progressista. Eles vão abocanhando, abocanhando, quando viram, não tem mais governo que vai fazer política social. Nós já estamos na mão do centrão. Então, em particular, o grupo de quem? Do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles querem cargos e recursos públicos. Qual seria, então, esse ponto de equilíbrio em que a mágica acontece? Isto é, o que ainda precisa ser entregue a esses glutões famintos da república para que esses se deem por atendidos às suas exigências, nem sempre inspiradas pelo melhor interesse público, nesse interesse republicano. Mas sim, os interesses particulares, questiona o editorialista. Gente, é muito grave. É muito grave. Se a sociedade não se organizar para fazer pressão ao Arthur Lira, que caia fora, inclusive está mais enrolado que não sei o quê, e seja preso, e vamos dar basta nesse centrão, senão não vai dar. Senão não vai dar. Eu não sei se eu estou equivocado ou a sociedade está muito complacente, está muito calma, mas ninguém mais está engolindo esse centrão. Vamos lá, vamos se manifestar ou não? Se manifeste aqui, faça com que esse vídeo chegue a 300 mil pessoas para que todos nós começamos a pensar o que vamos fazer com o centrão.